Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, me parece que vocês gostam de pássaro, né? Olha, se você gosta de pássaro, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Porque aqui você vai ver dicas de manejo, reprodução, alimentação e entretenimento. E tudo isso em um único lugar. O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores de Canadá do Brasil. Olha, mas não se esqueça de clicar em se inscrever. Também clica no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado. Beleza? Bora lá então assistir os vídeos? Vamos lá então!